O que é o Salgueiro? Para ninguém ficar vendido, todo mundo saber. E qual vai ser a próxima estratégia para 2011, para Salgueiro entrar na Marquês de Sapucaí? O que você está pensando? Boa noite, é um trabalho conjunto de toda a escola e obviamente o objetivo maior é conquistar o título. Nós estamos com um bom samba, um enredo muito forte e o trabalho está sendo feito para que a gente possa chegar ao máximo do trabalho. Viviana Araúja é a eterna e a mais famosa rainha de bateria do Brasil, talvez do mundo, se existir logicamente, um carnaval igual o nosso no mundo. Como é que está? Tudo ótimo, minha quadra está linda, cheia, está tudo ótimo. Estou aqui com o José Fibiton, ele que é o presidente da L'Oreal e que faz parte também do camarote França-Brasil no carnaval. Aqui ó, a Grace, que é uma simpatia, por isso que é Grace simpatia. A Janaína de Araguaia está aqui como muda do Salgueiro. Renato Laje, responsável pelo carnaval do Salgueiro. Aline Malafaia, repórter do TV Fama da Rede TV. A Toque Stock mais uma vez inovando e dessa vez uma parceria fantástica com o estilista Ronaldo Fraga. Para você ter uma ideia, você pode até mostrar ali, Tiago, os motivos de cama, mesa, banho também são de, das louças, são, enfim, é uma coisa que eu achei interessante. Quer dizer, a gente vê no vestido o que está no lençol e o que está na mesa. É, na verdade é o universo da minha marca agora para cama, mesa e banho. Uma grande amiga, uma grande parceira, uma grande atriz, Cláudia Alencar. O que você vai fazer aqui? Veio ver? Veio comprar? Veio admirar? Eu acho que veio fazer tudo, porque eu estou bobo com isso aqui. Não, gente, Ronaldo Fraga, eu nunca imaginei que ele fosse fazer essas invenções. Nunca imaginei mesmo. Então, agora a gente tem o Ronaldo Fraga na mesa, né? Não só no corpo, como na mesa. E ele usou os comestíveis para poder fazer disso arte. O que você achou da coleção? Não, está sensacional. Principalmente quando você mistura a sua coleção com uma coleção de arte. Como você pode perceber aqui, você vê? Olha o detalhezinho. Você botar no seu copo, você bota aqui num biscoito. Mariana Fusco tem 21 aninhos só, mas tem um talento desse tamanho. Ele trabalhou agora, recentemente, no Tropa de Elite 2. Tatiana Monteiro, fazendo agora uma minissérie na TV Globo. Afinal, o que as mulheres querem? O que as mulheres querem? Tudo, né? Para mim, pelo menos. Vem aí, Milton Rodrigues da Silva Junta! E Edna Cerveiro Batista Ferreira!